Tirei carteira essa semana Igual a gente planejou Você estava animado Iria dirigindo te ver Mas hoje dirijo pelas ruas Chorando por não estar Provavelmente está com ela Eu sempre suspeitei E ela é mais velha É tudo que me deixa insegura E hoje dirijo pelas ruas Como posso te amar tanto assim? Não éramos perfeitos Mas nunca me senti assim Por ninguém E nem consigo imaginar Como está tão bem Agora que foi Na música que escreveu sobre mim Você mentiu De sincero pra sempre Agora estou sozinha aqui Amigos não aguentam Ouvi o quanto sinto sua falta E sinto pena deles Eles nunca vão te conhecer Como eu E hoje dirijo pelas ruas E me imagino E me imagino indo pra você Não éramos perfeitos Não éramos perfeitos Mas nunca me senti assim Por ninguém Por ninguém Por ninguém E nem consigo imaginar Como está tão bem Agora que foi Na música que escreveu sobre mim Você mentiu Eu amo amor Calçadas que pisamos Ainda escuto sua voz No trânsito Estou rindo Rindo Mesmo com o barulho E estou triste E acabamos Mas ainda te amo Amor Não éramos perfeitos Mas nunca me senti assim Por ninguém E nem consigo imaginar E nem consigo imaginar Como está tão bem Agora que foi Na música que escreveu sobre mim Você mentiu Disse ser pra sempre Agora estou sozinha aqui Disse ser pra sempre Agora estou sozinha Vem aqui